Eu te avisei você, falei, ó, isso aí eu quero que todo mundo assiste sem um probleminha de nada, nada, nada. E você vê nos nossos vídeos que qualquer criança pode assistir direitinho, sem um problema de nada. E é tudo coisas boas para as crianças também. E graças a Deus deu tudo certo. E nós estamos lá em cima também é por causa disso. É, porque nossos vídeos qualquer pessoa, qualquer um pode assistir que não tem probleminha de nada, 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 nada. Não tem um palavrão, não tem nada, nada, nada. Nossa brincadeira, uma brincadeira gostosa, tudo. É. Agora você vê, por tudo quanto é lugar, a gente é comentado. Por todo mundo inteiro é comentado. É. Graças a Deus.